Oi gente, bom dia, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje eu vou fazer um passeio aqui no meu quintal jardim e vou mostrar como é que está tudo aqui. E durante o passeio eu vou dar algumas dicas aí de cultivo para vocês. Vou mostrar como é que eu faço para deixar essas plantas bonitas, saudáveis, sem pragas e assim, floridas, né? E com as folhagens, com uma coloração incrível. Então gente, eu gosto de qualquer planta. Eu gosto de folhagem, eu gosto de plantas coloridas, de plantas verdes, eu gosto de plantas com flores. Então para mim, eu sempre costumo dizer, não existe planta feia, existe planta maltratada. Você pode deixar qualquer planta bonita se você tiver os cuidados com ela, souber cuidar, né? Então gente, eu vou começar aqui por essa palmeira, né? Ela está bem grande, então ela faz sombra para essas folhagens. Você vê que tem muitas marantas aí embaixo. Por quê? Porque elas pegam o sol e fazem a luz filtrada para essas folhagens. Aí as folhagens pegam a luz filtrada e pegam a chuva. Então elas têm assim o adubo, o melhor adubo para elas, né? Que é a sombra, claridade, o sol e a chuva, né gente? E aí elas ficam lindas, maravilhosas. Eu cultivo essas plantas aqui nesse local e quando eu faço vídeos para vocês, eu levo essas plantas daqui lá para a varanda para eu fazer o vídeo, tá? Quando eu mostro de uma a uma. Então aqui eu tenho algumas folhagens dos coleus, né? Ou coleus. Gente, essa parte aqui agora está pegando já um pouco de sol. Mas não demora muito sol aqui não. É um sol mais rápido, tá? Porque os coleus, eles são plantas de sol. Mas eles estando plantados assim em vasos, eles não gostam de muito sol não, gente. Eles queimam as folhagens, eles desidratam com muita facilidade. Por quê? Porque o sol, ele desidrata logo eles e eles gostam de água. De muita água, tá? Todas essas plantas aqui gostam de muita água. Então nos dias quentes, quando não chove, a gente tem sempre que está fazendo as regas, né? Que é para as plantas não desidratarem e não perderem folhas. Então recebo alguns comentários aí no canal, gente, que as pessoas dizem assim, Ai, a minha planta não dá flor, a minha planta não desenvolve, a minha planta não fica bonita. Ela está na sombra, porque ela é uma planta de sombra, ela está na sombra, mas ela não dá flor, ela não fica bonita. Então, gente, olha, uma planta da flor, ela tem que pegar claridade, muita claridade. Até mesmo, uma meia sombra. Tente cultivar a sua planta assim, na chuva, pegando uma meia sombra e depois você me fala se a sua planta não vai florir. Além da adubação, né, gente, que a gente tem que estar fazendo com frequência. Então aqui, gente, eu tenho essa planta, que ela dá uma flor, ela é igual uma rosa. Ela já vai florir, ela está cheia de botões, olha. Só que eu não sei o nome dessa planta. Se alguém souber aí, quiser me ajudar, eu agradeço de todo coração, tá bom? E essas outras plantas, tem folhagens. Aqui, gente, nessa parte, pega um pouco de sol também, tá? Bem rápido, mas pega. Mas aí o sol, de seis em seis meses, ele vira, né? Então daqui a pouco o sol vai estar invadindo muito aí essa parte. Aqui eu pego água da chuva, tá vendo? Eu pego água da chuva, gente, pra regar as plantas quando chove. É cedo, eu acordo e tô regando as plantas de dentro, né? Que é pra ficarem bonitas com a água da chuva, aquelas que não pegam chuva, né? A água da chuva é muito boa pras plantas ficarem bonitas. Agora as plantas não dependem só disso, né? Elas dependem de uma boa adubação, do local. Então, gente, eu vou falar um pouco do local pra vocês, porque muita gente comenta sobre o local. O que é que você tem que fazer pra você encontrar um local no seu jardim pra sua planta? Olha, vou dar uma dica. Quando a gente coloca uma planta num local que ela não desenvolve, ela não nasce folhas, ela não emite sinal nenhum pra você que ela está gostando dali. Então, é sinal que ela não gostou, gente. Ah, mas o meu local é de sombra, minha planta é de sombra. Por que que ela não gostou? Porque ali deve ter alguma coisa que a sua planta não gostou. Uma quentura, muito vento, alguma coisa deve ter lá naquele local que ela não gostou. Aí você pega uma outra planta e coloca lá, aí já outra planta vai se adaptar no local que aquela não se adaptou. Porque planta é assim mesmo, né? Se ela não tiver tudo que ela precisa, ela não fica bonita. Então, planta gosta de viver assim, gente, na natureza. Essa parte aqui, gente, tem um sombrite, né? Aí, só a chuva e aquela meia sombra pras plantas. E olha como elas ficam bonitas, né? Elas ficam bem verdinhas, coloridas, com o sombrite. Eu coloquei um sombrite 75%. Mas tem sombrite de mais e tem sombrite de menos. Mas esse foi o ideal aqui pro meu quintal. Porque antes as minhas plantas eram muito difíceis pra me estar cultivando elas. Eu vivia correndo com elas, tá, gente? Então, agora, facilitou muito o meu trabalho. Olha, gente, como elas ficam bonitas. Só pegando a claridade, aqueles raios de sol, né? Do sombrite. Então, não desperdice a água da chuva, gente. É, coloque um balde e colhe a água da chuva e regue a sua planta de dentro de casa. Que fica no local que não pega chuva. E, de vez em quando, você pega ela e coloca pra pegar chuva. Porque elas adoram, gente. A gente pode regar com a água que vem da caesa. Mas, gente, elas não ficam tão bonitas como a água da chuva, né? Parece que a chuva, ela dá uma chuva só e a planta já começa a brotar, já começa a ficar bonita, né? É uma benção mesmo a água da chuva. Por quê? Porque ela não contém cloro, né? Olha, aqui, gente, eu cultivo algumas plantas também. Essas plantas ficam todas aqui assim mesmo. Eu só livro o caminho pra andar, tá? Olha essa planta aqui, gente, ela é a gardênia. Hoje ela está sem nenhuma flor. Mas olha como essa planta tá de botões pra abrir. Muito. Todos os galhos estão cheios de botões. Assim que tiver florida, eu quero fazer um vídeo com essa planta. Porque essa planta é muito perfumada, gente. E essa aqui de baixo, essa variegata, eu já fiz um vídeo aí pra vocês com ela, né? Então, gente, aqui embaixo também tem muita rosa do deserto. Essa parte aqui, ela pega sol. Tem 11 horas. Essa parte da frente aqui, já aqui pra perto da área, já não vai pegando muito sol, tá? Então, eu vou colocando as plantas de acordo com o local. Aonde bate mais sol, coloco planta que gosta de sol. E aonde bate menos sol, eu já vou colocando planta de meia sombra, né? Planta de sombra. E aí, eu vou colocando... Se a planta não ficar bonita, eu já tiro de lá e coloco pra outro local. Então, aqui, olha, eu tenho uma variedade, assim, de plantas. Plantas de sombra, né? Que já está aqui embaixo da casa, né? Aqui embaixo da área. E... Essas plantas que estão aqui, gente, elas gostam daqui mesmo, tá? Elas se adaptaram mesmo. Estão bem adaptadas. Então, elas ficam bonitas. Olha essa alocase, gente. Essa alocase está linda, né? Eu tenho muito dessa planta, porque essa planta, ela é de batata. E ela acaba nascendo, né? Em outros vasos, porque eu acabo replantando algumas plantas e o substrato vai no meio, né? Eu reaproveito o substrato das plantas. Eu só adubo mais, né? Porque não são todas as plantas que eu faço replante. Tem plantas que eu... É a vida inteira assim. Eu só mesmo vou mantendo com uma adubação NPK. E vou colocando mais um pouco de adubação orgânica no pé da planta, assim que ela precise, né? E olha como elas ficam. Aqui eu tenho muita equissória e muito coleus, né? Eu tenho muita variedade de coleus, gente. O meu quintal, ele é cheio dessa planta colorida. Eu gosto, tenho muitas espécies, né? Porque ele deixa o jardim assim com uma coloração incrível. Qualquer coleus pode deixar o seu jardim bonito, que nem precisa de tanta flor, né? Só as folhagens, ela já deixa aquele colorido no jardim. Gente, eu tenho essa planta aqui também, que ela é uma planta grande, olha. Eu acho que ela é uma begonha, mas eu não sei o nome dessa begonha, se ela for begonha. Se alguém souber a identificação dessa planta, quiser deixar aí um recado pra mim, eu agradeço também, tá, gente? Então, aqui embaixo, olha, tem uma variedade de plantas, né? Essa aqui é a coroa de Cristo, gente, sem espinho. Ela já tá florindo, ela já começou já a florir. É uma planta também, essas plantas são todas plantas, assim, bem fáceis de se adaptarem, né? Assim, nos locais que elas gostam. E pra você não deixar a sua planta pegar praga, que não tem como não pegar, né, gente? Toda planta pega praga, né? Mesmo você tendo cuidado, mas assim, às vezes a planta, ela tá num local que ela não gosta. Aí, ela fica sem defesa. Por quê? Porque ela não tá com todas as vitaminas que ela necessita pra ficar bonita. Aí, a praga vem e impera. E se você não cuidar, a praga mata a sua planta mesmo. Então, aqui, quando aparece em alguma planta, quando a planta tá muito grande, gente, eu faço uma poda radical. Sabe aquela poda drástica que joga tudo no chão? E depois eu pego o mangueiro e lavo tudo que sobrou. Só com a água mesmo. Depois eu pego aquele inseticida que eu fico sempre na minha bomba. Sempre eu tenho bombas aqui com esse inseticida. Que é o insetimasto. Ele é muito bom. Ele não agride a planta e ele mata, elimina as pragas mesmo. Mas se você não encontrar na sua cidade, não se preocupe. É só você falar que você tem planta lá na loja agrícola. Você diga que você tem plantas que você queria um inseticida que combatesse pragas sem agredir sua planta. Que eles vão lhe dar o nome de venenos lá, que é muito bom, gente. E a sua planta vai ficar todo o tempo saudável, sem pragas. Porque nós não temos como evitar pragas mesmo. Agora, as folhagens, gente, pra evitar as pragas nas folhagens, é bom a gente lavar as folhas de vez em quando. Olha, agora, tá no período de chuva, essas que ficam na chuva não pegam praga de jeito nenhum. Agora, as que ficam fora, se não tiverem mesmo no local adequado que elas gostem mesmo, elas pegam praga com muita facilidade. Olha, aqui também, gente, eu colho água da chuva nessa outra parte daqui, tá? Tem uma biqueira aqui de novo, que cai de lado da casa. Aqui também eu fico colhendo água da chuva e rego as plantas que não pegam chuva. Você percebe aqui, olha, tem muitas folhagens também de caládios, né? Tem várias espécies de caládios aqui, coleus. Esse quintal, gente, é repleto de coleus e caládios, tá? Então, aí elas ficam assim na chuva, olha, e na claridade, né? Aqui também tem um sombrite, 75%. Aqui nessa parte, não. É tudo no sol já, mas é um sol rápido de manhã. Então, eu fiz essas mudas aqui de vinca, gente, olha. Olha, eu fiz no dia desse essas mudas, olha como já estão. E eu fiz de galho. Olha como elas pegaram, estão ficando lindas já aqui. E se você conseguiu chegar até o final desse vídeo, deixa aí um comentário dizendo assim pra mim, Deus é a própria natureza. Eu amo de paixão tudo isso. Quero ver quantas pessoas conseguiram chegar até o final desse vídeo. Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, gente. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus